Abacaxi Eu quero ter a tua companhia Vem viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento E o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na tua mão Desce a ladeira, o sino toca Faz meu coração Tim, 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 tom, tom Peuí, 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 abacaxi Choque, 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 choque por aí Peuí, 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 abacaxi